Eu sou o Marcelo Mordente, tatuador. Eu sou especializado em desenhos realistas e freehand. Chamei de alguns prêmios e o respeito de muita gente. Esse aqui é o meu estúdio. Aqui a gente respira a arte da tatuagem. O freehand é a técnica de desenhar direto na pele. E a única maneira que eu encontrei de respeitar as linhas de harmonia do corpo. Não tem como isso acontecer no papel. Até por causa da tridimensionalidade. O tatuador começa a ser tatuador de verdade, da maneira mais plena, mais completa, é quando ele respeita o seu suporte. Não tem como eu ser tatuador treinando no papel. Se eu pegar a caneta e desenhar direto na pele, começa a respeitar a forma do corpo que você pode se dizer artista da pele. Lá no prézinho eu já era visto como um menino que desenha. Os meus amigos me pediam para eu desenhar personagens e tal. Aliás, era a minha fuga, né? Quando eu tinha algum tipo de problema, eu mergulhava no desenho. A professora sempre que queria me manter calmo, ela falava, pode desenhar. Aí eu ia lá e desenhava e ficava calmo. Eu comecei a tatuar em 1982, 83, que eu experimentei a agulhinha na pele pela primeira vez, quando eu vi o hippie tatuando lá na praia, depois que eu dei aquele pulo lá na ponte Penso, né? Era a ponte que tem lá em São Vicente, que a gente costuma brincar lá. E eu mergulhei, e quando eu saí para a praia, assim, para voltar e voltar e pular de novo, eu me deparei com dois hippies tatuando manualmente, assim, tinha uma galera em volta. Cheguei perto e comecei a assistir também, aquilo me fascinou. Depois que ele deu a chinelada para fixar a tatuagem na pele, porque tinha essa lenda de que a gente tinha que dar uma chinelada na pele, como se fosse ferro de passar roupa, quando você pintava a camiseta com tinta de tecido, você tinha que colocar um jornal e passar o ferro lá. Eu achava que era mais ou menos aquilo que ele quis dizer. Eles saíram andando dali, eu fui atrás e falei, e aí tio, como é que faz isso aí? Aí ele falou, você compra três agulhinhas de miçanga, passa uma fita crepe, compra um nanquim, molha e passa em cima do desenho que você fez na pele, com caneta. A primeira coisa que eu fiz foi pegar meu amigo Cido e fiz um cavalo marinho nele e fiz a mesma coisa. No final da tatuagem, meti a chinelada, o cara gritava pra caramba, mas não precisava, é óbvio, mas eu tinha que fazer como o cara me ensinou. Foi o meu primeiro mestre, nem sei nem o nome. O Netuno é um tema que corresponde à ideia da tatuagem, que é um ícone que já está relacionado ao imaginário humano há milhares de anos. A tatuagem, ela é isso, ela é a representação daquilo que a pessoa quer externar, aquilo que ela tem dentro dela e que ela quer transformar em figura. E o Netuno, ele representa a natureza, ele representa a força da natureza. Com essa segunda sessão, eu demorei umas três horas a primeira, agora na segunda, acho que vai demorar mais uma vez isso. Vambora? Vamo lá! 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 Isso aí, espero que ele tenha gostado. É show de bola. Estudando a expectativa. Um anjo abençoando a cabeça dele. Uma prostituta que um marinheiro colocou uma flor na vagina. Entendeu? É como se ele estivesse tornando a promiscuidade numa coisa poética bela. Então, o marinheiro, toda a situação do porto. O marinheiro com pitbull. O bar com a prostituta na porta. É o farol, isso aqui é o porto. O marinheiro com a prostituta na porta do bar. Isso aqui é o que ele vivia. Então, ele pintava o que ele vivia. É a coisa mais legítima, mais forte de um artista de alma. Ele era tatuador. Ele ganhava dinheiro no dia a dia como tatuador. Então, ele cansou de pintar quadro e mandar pra fora. Agora, isso aqui, por exemplo, é a Vila de Pescadores. Já foi criado aqui, na rua Japão. Isso aqui é uma vila de pescadores. Um flertando com o outro. Aparentemente é tosco, porque é meio pesado, meio forte. Não são proporções reais, né? Então, olha assim, ele dá um pouco de preconceito. O expressionismo sempre sofreu um pouco de preconceito. Van Gogh, né? Já parecia uma coisa tosca. E Van Gogh era um mestre, né? Aqui, por exemplo, você vê perspectiva linear, perspectiva aérea. Você vê que vai clareando pra lá. E se você serrar os olhos um pouquinho, se você estiver sozinho num ambiente mais escuro e com uma luz aqui em cima, você entra nisso aqui. É uma noite, né? Onde ele começou a trazer a pesca, né? Eu vejo isso aqui. Você vê meu mundo, cara. Na rua Japão era isso aqui. Um cara lá no barzinho, encostado, com aquela camisa Zé Carioca, anos 50, né? Sim, listrado. E ele veio pra cá nessa época, anos 50, quando o Brasil era mais romântico. Essa era o que a gente vendia pra fora, o bom malandro. Não era a agressividade de hoje. Tanto que a gente fez o Zé Carioca, né? Então aqui, se você serrar os olhos, você vê que tem uma luz. Olha a iluminação aqui nesse telhado que é sutil. Isso é autodomínio. Se ele fez um clima de noite, isso daqui é dificílimo. Você pode copiar com muita facilidade uma realidade lá e não conseguir fazer isso aqui, que aparentemente é tosco, mas não é. É uma qualidade, é um altíssimo nível velado.